Olá pessoal eu tô gravando esse vídeo aqui né é uma dúvida de um inscrito aí né ele está começando é do zero aí né e a dúvida dele é o seguinte né como identificar né o motor monofásico e o motor trifásico né vou tá dando essa dica aí não só tirando a dúvida deles é melhor de outras pessoas é que está começando do zero aí né e não tem nenhuma noção ainda é de motores elétricos bom pessoal se inscreva no canal aí né se você ainda não é inscrito né e ativa as notificações é vamos começar falando porque o motor monofásico aí né é como você pode estar identificando é o motor monofásico a princípio é pelo capacitor né nesse caso externo motores monofásicos pessoal tem capacitor né é para auxiliar aí é na partida do motor tem motores né que tem mais de um tem às vezes dois três capacitor né é não só para a partida do motor como também é o capacitor de fase né é porém com alguma exceção aí né é o caso da espiras invertida né que não usa capacitor né ela tem uma espira invertida né é na auxiliar é eu estou com motor esmerilho aqui né que diferente do desse aqui com capacitor externo esse aqui é interno né se você não conseguir identificar por fora né ele está por dentro é outro dispositivo aí do motor monofásico só né é centrífugo é e platinado né essas duas peças que faz né o desarro do motor do do capacitor aqui de partida né aí tem essas duas peças aí porém só não tem essas duas peças é quando o capacitor né é permanente beleza aí já não tem centrífugo é nem platinado ou às vezes também não tem centrífugo e platinado né mas tem chave eletrônica né que faz a mesma função é do centrífugo e platinado beleza centrífugo platinado chave eletrônica né e tem os relé também no caso de bombas é submersa aí entre outros fatores aí que usar um capacitor e quando não tem capacita é capacitou né mas tem que ter pelo menos um centrífugo e platinado é aspira investida faz a função do capacitor né mas tem que ser desligada é depois a partir da outra desligada aí precisa né do centrífugo e do platinado resumindo a melhor maneira de você descobrir aí né pelo capacitor o externo né como aqui é inter é esse também é liquidificador industrial né capacitor inter também né centrífugo e platinado ou chave eletrônica né é algum desses positivos motor monofásico vai ter beleza é a primeira maneira de você tá identificando o motor monofásico a segunda maneira pessoal é pela tensão da placa né você tem que saber é as tensões que o motor monofásico trabalha né vou dizer para você ó aqui esse motores tem quatro tensões né 110 127 220 254 né tem também 220 e 440 é no caso dos bifásicos aí né beleza aí você pode ter identificado pela placa é só um detalhe esse motor apresenta quatro tensões porém só dois fechamentos né é tem quatro tensões mas somente dois fechamentos não isso não tem quatro fechamento é se eu não me engano esse motor foi feito para duas tensões né é na fábrica é com a variação aí de tensão né é no caso aqui de 17 é 17 volts né e aqui 34 volts né é na fábrica e já enrola as bobinas né é com um pouco de espiras a mais para suportar essa variação aqui né de tensão a mais como é no caso 220 254 é de 110 127 né somente com dois fechamentos menor tensão maior tensão beleza é para você não confundir aí é centrífugo platinado né é chave eletrônica né capacitou e chave eletrônica beleza essa aí é a melhor maneira de identificar o motor monofásico e depois pela placa né mas já você já consegue ter uma ideia aí né é eu sugiro que quem está começando né comece é faça um descrição lá é motores monofásico né é possui centrífugo platinado né chave eletrônica capacitou permanente ou de partida beleza a para você e as tensões também que o motor monofásico trabalho né para você assim o motor chegar é você conseguir identificar a princípio aí eu estou aqui o motor é trifásico né pessoal e ele é bem simples é diferente do motor monofásico não precisa de nenhum capacitor para partida e nem é para a fase como não tem capacitor também não precisa nem de centrífugo e nem de platinado em nenhum dispositivo aí que venha desarmar o capacitor do motor né pode perceber na tampa também né muito diferente monofásico mas você pode estar identificando esse motor principalmente pela placa né as tensões dele é como é no caso aqui é que esse motor é 220 380 né 220 380 trifásico né ele pode ter também três tensões é 440 220 380 440 e 760 né se eu não me engano 760 somente para partir daí né do motor é por causa do pico de corrente né que é muito elevado né e se usa aquela chave 3 triângulo né e depois volta né a atenção que o motor vai trabalhar beleza é a maneira mais fácil e você está identificando aí é o motor trifásico pelas tensões da placa é como eu disse é você faz com o monofásico né coloque lá que o outro e fácil não necessita de capacitação de platinado sem trigo tal né e coloca as tensões que trabalha você pode ter identificando aí é para terminar o vídeo pessoal eu não falei muito do trifásico né porque engordiça ele é muito simples né você pode ter identificado principalmente pela placa é e não tendo nenhum dispositivo desse aqui assim a terceira maneira maneira é pela é os bobina pelas bobinas aí mas é um caso mais complicado porque tem esse ano né então essa aí é a maneira mais fácil beleza é deixa aquele like esse vídeo foi útil lembrando pessoal esse vídeo né eu gravei mais é por causa de um inscrito aí é a dúvida do inscrito é uma é uma é uma dica né para quem tá começando do zero é iniciante mesmo beleza e se o vídeo foi útil você deixa aquele like aí né que o like é nada mais do que você incentivar a gente a tá fazendo mais conteúdo aí é prontinho a gente fica por aqui até a próxima aí